Olá pessoal estamos aqui para mais um vídeo no canal total honor estamos aqui para vos ajudar a fazer a missão do mecânico armeiro parte 4 vocês podem ver eu já tenho aqui a arma para entregar então vocês têm que comprar uma m4 vocês podem ver aqui peacekeeper nível 2 terão aqui à disposição por 552 dólares ou então no mercado livre também é 61 mil como podem ver feito isso esta é a arma que vocês vão ter que montar eu montei desta maneira há mais maneiras de montar eu montei desta ou seja o que vocês precisam de se guiar é arma tem que ter um silenciador um carregador de 60 munições e ergonomia tem que ser acima dos 48 o recuo não pode ser mais que 250 e o peso também não pode ser mais mais que 13 e 800 e o alcance efetivo 800 metros eu montei desta maneira como vocês podem ver as peças que vocês vão precisar que m4 vocês já sabem ela já traz mais ou menos as peças aquelas peças de origem não então vocês vão precisar então vocês vão precisar o tubo de cronha colt que é vou desmontar para vocês verem assim então esta 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 vou também tirar a mira shift a pezinha é precisa o mk2 o armo com o silenciador e o guarda-mão e vão precisar também do barrel 260 eu não sei se é que vocês comprarem já atrás mas é o barrel 260 então muito fácil barrel 260 milímetros ok montar vão precisar também de o carregador de 60 eu não tiver ainda mercado livre este é como é que eu vou explicar eu por exemplo ainda não tinha desbloqueado nos traders nos comerciantes comprei no mercado livre o carregador de 60 o guarda-mão é este magpul m e o m o e guarda-mão o tubo é este o tubo para a cronha turbo da cronha colt depois temos esta cronha a cronha moe também temos esta protecção da cronha que aumenta a ergonomia e reduz o recuido o gás bloco sabe mk2 usado linhada ars m4 25 ok depois tem este guia de 4.1 gás m log que é para uma guia de aplicador de guarda-mã de douros aqui este é o shift só a gente conhece não é muito usado também por aqui a mira prisma 2.5 esse que é o skier ou peacekeeper que é bem em cima o armo comp o subservor de flash surfarer comm 5.5645 aaaah e o silenciador surfarer socome 556 min monstres Feito isso, vocês têm a vossa arma montadinha. Como podem ver, não excede os 3,8 kg. A ergonomia é maior que 48 kg. O alcance efetivo é 800 kg. E a soma dos recuos não excede os 250 kg. Por isso, feito isso, pedimos mecânico, tarefas e entregar. E concluímos a nossa missão. Espero que eu tenha ajudado pessoal, eu estou aqui para isso. Já sabem, deixem o vosso like, deixem nos comentários o que é que eu posso melhorar e assim. E deem-me ideias do que gostavam de ver no canal. E é assim pessoal, até o próximo vídeo, deixem aquele like, ajuda bastante. E assim eu posso trazer mais vídeos para vocês, ok? Um grande abraço e fui!